Música Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos Sejam bem-vindos nessa noite especial que nós estamos a terminar 75 conferências especiais nesses 15 anos de semana temática e que foi criada essa semana temática pela nossa irmã Valesca que hoje está no mundo espiritual e que alguns meses atrás nos enviou uma comunicação que mostramos a nossa federação, a comunicação com bastante ensinamentos para todos nós e seguimos firmes e temos a certeza que não vamos parar nunca mais a não ser que algo novo, melhor, inovador venha substituir esta semana temática Nosso diálogo hoje então é em torno do Sermão da Montanha Confesso também como o Pércio falou no dia da sua palestra de que ao fazer as leituras também fui às lágrimas e me surpreendi, embora o tempo que eu tenha de casa espírita parece que a gente ainda está vislumbrando toda a extensão do Evangelho de Jesus e toda a extensão desta doutrina e a gente se surpreende com os textos de tamanha profundidade nos ensinamentos morais nos ensinamentos que fazem com que nós encarnados e desencarnados que estão aqui presentes também possamos desenvolver as virtudes de que necessitamos para irmos construindo, edificando este nosso céu O Sermão da Montanha supri ele porque nós nos detemos ao olhar as bem-aventuranças nós corremos atrás das consolações porque de uma maneira ou de outra como disse Jesus no mundo só tereis aflições e nós passamos por aflições aqui na Terra se alguém disser que não então esse está me vendo o arquétipo do auto-engano porque, ou só se for muito egoísta porque aquele que já tem alguns digamos aspectos desenvolvidos do amor ele já passa a ter sentimentos de compaixão e quando se tem sentimentos de compaixão já são sinais de amor ao próximo e a dor do outro passa a ser a nossa dor também então nesse mundo de aflições o Sermão da Montanha não é somente as bem-aventuranças o Sermão da Montanha é um longo discurso de Jesus Cristo que pode ser lido no Evangelho de Mateus mais precisamente no capítulo 4 versículo 23 ao capítulo 7 é enorme esse discurso de Jesus e se der tempo nós vamos ler que não tem como querer resumir tirando o Sermão da Montanha tirando as bem-aventuranças foram um discurso muito maior da primeira à última das bem-aventuranças um caminho a ser percorrido por todos nós espíritos imortais todas as principais virtudes necessárias à plenitude do homem apresentam de forma poética e metafórica em cada uma dessas virtudes em cada uma das bem-aventuranças se destaca uma virtude e nos dizem os espíritos como a Béria Rodrigues que é a página a mais bela página moral ouvida no planeta e o espírito Humberto de Campos diz que quando Jesus estava a encerrar esse discurso o ambiente estava todo ele nimbado dos efluvios das puras irradiações que Jesus irradiava dos mais puros fluidos impregnados de um sentimento de amor dado àquela multidão de centenas de pessoas diz o espírito Humberto de Campos que por determinação de Deus aquela vibração daqueles que estavam ali presentes que aqueles que estavam ali presentes receberam fora espalhada por toda a terra para que ninguém fosse desertado vamos seguir então Gandhi ele diz assim se se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o sermão da montanha e nada estaria perdido e olhando depois das consolações nós vamos ver quão profundo é esse discurso de Jesus porque o sermão é um discurso ficou conhecido como sermão da montanha as religiões eles dão sermão o espiritismo não deveria dar sermão né e para nós é um dos discursos que Jesus realizou esse sermão da montanha é tão importante tão importante que nós vamos encontrar em praticamente todo o evangelho de Jesus parcelas parcelas do sermão e isso me surpreendeu muito quando eu comecei a estudar quando eu passei as consolações e comecei a ver a continuação desse discurso que Jesus fez ao ler as colocações de Jesus eu fui linkando aos textos do evangelho aqueles que estudam a doutrina aqueles que tem o evangelho em casa quando a gente tomar essa parte na leitura vocês vão perceber e aí nós vamos entender o tamanho a extensão e vamos entender porque é que os espíritos nos dizem que foi a mais bela página moral ouvida no planeta quando Kardec quando nosso irmão José Luiz nos trouxe aquele trabalho extraordinário de Kardec que sai para um suposto descanso tudo preparado pelo mundo espiritual isola-se isola-se de tudo e de todos menos o mundo espiritual que o cerca e se ali ele nos coloca tão intensamente no evangelho sermão da montanha porque os seres elevados que estão trabalhando o progresso do planeta assim não queriam tamanha grandeza desvencimos e o quanto nós humanidade precisamos dele trouxemos aqui Kardec inicia no capítulo 5 bem-aventurados os aflitos ele já inicia nesse capítulo e vai seguindo a gente em outros capítulos mas o sermão da montanha não é este item o primeiro no sermão da montanha nós vamos encontrar bem-aventurados os pobres espíritos e Kardec resolve colocar iniciando com as constelações mais profundas e de cada uma das bem-aventuranças Kardec esmiúça elas construindo através de textos dados pelos espíritos em que ele diz que muitas vezes ele omitiu a colocação que para os espíritos não importa o nome deles importa o conteúdo só espíritos atrasados bastante ou querem assim aparecer embora alguns nomes ele colocou para dar todo o entendimento que se precisava e aí no item bem-aventurados os aflitos um facílio ali justiça das aflições causas atuais das aflições só neste item Kardec com os espíritos esmiúça e consegue construir 33 assuntos que vem enriquecer essas colocações de Jesus depois ele empurra o capítulo 6 e vai para bem-aventurados os pobres espíritos 20 itens e aí depois vai para o capítulo 8 mais 21 itens o capítulo 9 20 itens bem-aventurados os que são brandos e pacíficos e depois no décimo bem-aventurados os que são misericordiosos e aí ele vai perdoar para que Deus os perdoe reconciliação com os adversários o sacrifício mais agradável a Deus e somando só nesses capítulos sem pegar o restante do discurso de Jesus foram 106 sub-temas abordados em torno do sermão da montanha e a gente não para para pensar na importância dele a gente não para para avaliar toda a grandeza da importância do sermão conta-nos Humberto de Campos de que logo depois dos primeiros dias do apostolado de Jesus as pessoas começaram a vir de várias regiões de várias cidadezinhas pequenas que ficavam às margens da mar da Galileia para procurar Jesus dado ao conforto ao consolo ao aconchego que as pessoas encontravam em seus corações com a presença de Jesus era procurado principalmente pelos infortunados já havia selecionado escolhido seus apóstolos e em Cafarno Pedro e alguns dos apóstolos Pedro tinha a casa dele cercada de miseráveis todos os dias em busca de uma consolação de uma orientação ou de saber da presença do Mestre Jesus Levi era um cobrador de impostos dentre todos os apóstolos ele era afortunado morava em uma bela casa os demais eram pescadores homens rudes trabalhadores e Levi foi procurado por três senhores pessoas as quais ele tinha um certo grau de amizade e eles pediram para Levi que queriam conhecer um pouco mais sobre esse tal pai bom e justo que oferecia um céu a todos os seus filhos e queriam saber também mais sobre o que Jesus estava ensinando de maneira que eles pudessem ajustar e melhor as suas vidas e contribuir na propagação do Evangelho mas Levi que era um homem rico e ainda como os demais apóstolos não havia absorvido a essência dos ensinos de Jesus vendo aqueles homens infelizes ele pega e responde para eles assim mas o que podeis fazer na situação em que vos encontrais e dirigindo-se aos três falou muito convicto que poderás realizar visando aleijado como és e tu Aquila não foste abandonado pela própria família ao peso de sérias ações e tu Pafos acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições os três se entreolharam sentiram-se humilhados porque já tinham ouvido Jesus e sentiam profundamente tocados pelos ensinos por aquelas palavras que falavam de amor que acolhiam os sofredores porque os grandes da terra nunca acolheram os sofridores os grandes da terra eram arrogantes prepotentes egoístas se achavam superiores desdenhavam os miseráveis e os tratavam como lixos os deficientes na religião no Torá eram proibidos até de entrar no tempo porque eram considerados impuros e dados esses ensinos de Jesus aqueles que erraram eram acolhidos aqueles que se perderam moralmente eram acolhidos Jesus só não acolhia com toda a gentileza e toda a irradiação amorosa embora não deixassem de ser amorosa as suas administrações aos hipócritas e aos maus esse ele desmascarava na frente de todo mundo chamando de hipócritas mas qualquer pessoa que errasse mas que não fosse má por maldade por optar por uma vida cheia de maldade Jesus os acolhia e os levantava não muito diferente de todos nós que hoje estamos aqui na terra podemos não ser maus mas carregamos conosco ainda as charlas do passado que ainda bem que nós não sabemos e carregamos conosco ainda o peso de nossa inferioridade que é natural porque fomos criados inferiores estamos em processo de amadurecimento espiritual só não podemos é estacionar nos permitirmos passar os anos sendo iguais todos os dias por isso que a própria natureza faz com que tenhamos o dia e a noite cada dia o recomeço e o nosso corpo parece que ele é sempre o mesmo mas basta nós nos observarmos a cada 3, 4, 5, 6, 7 anos nós vimos que o corpo está diferente porque tudo é para nos demonstrar que nada é permanente na vida material somente o ser espiritual é permanente saíram então os amigos de Levi entristecidos cabisbaixos percebendo que não foram acolhidos por Levi mas também confusos porque diante de tanto amor de tanto acolhimento tanta bondade eles estavam interpretando diferente o Evangelho mas lembraram de que naquele entardecer Jesus estaria fazendo uma oratória uma pregação e que eles iriam para ouvir Jesus Jesus vai até a casa de Levi e Levi conta para Jesus ingenuamente ora Senhor o que pode esses 3 homens miseráveis querer fazer na implantação do Evangelho do Reino de Deus aqui na Terra e Jesus olha para Levi em profunda compaixão mas com os olhos irradiando bondade e amor ele chama a atenção de Levi e diz que o seu Evangelho encontra muito mais abertura na Terra através dos pobres e dos infortunados dos sofridos e dos sofridores porque se ele fosse chamar os grandes da Terra para implantar o Reino de Deus quem sabe viessem homens poderosos com suas milícias com os seus guardas com os seus generais com os seus soldados de espada na mão orgulhosos e prepotentes das vitórias sangrentas tentando submeter as pessoas ao Evangelho através da arrogância da prepotência do orgulho e da falsa superioridade que carregavam dentro de si os humilhados Levi os pobres os aleijados os cegos no momento é através deles que o Evangelho encontra em seus corações o sol fértil para germinar porque os grandes da terra já são grandes não se veem de forma alguma necessitados de algo mais porque sentem-se grandes pelas posses e os bens materiais que já o têm e Jesus então vai até o monte e algumas centenas de pessoas pobres simples malvrabilhas mães com crianças miseráveis e famintas ao que o Espírito Pedro de Campos diz que algumas crianças traziam chargas verminosas nas mãos e nos pés aleijados cegos muitos com feridas postuletas todos querendo serem acolhidos pelo Evangelho de Jesus se foram procurá-lo é porque sentiam-se atraídos não só pelas suas vibrações imaginem nós na presença do Cristo mas nas palavras e nos ensinos que lhes davam a lucidez para a vida um entendimento que a religião nenhuma havia nada sobre Deus um entendimento que até então nunca se havia dado nas relações com o próximo onde ele igualava todos os homens e aí então Jesus senta porque a cultura entre os rabis os líderes religiosos quando iam ensinar sentavam junto à multidão os apóstolos o cercam e dizem aos espíritos que naquele entardecer uma brisa suave refrescava aquele ambiente uma brisa que vinha do mar da Verléia um lago de 27 quilômetros quadrados de água doce e diz também que o céu estava no entardecer bordado em ouro tornando aquele ambiente de rara beleza as pessoas esqueceram suas misérias suas dores suas angústias e Jesus começou bem-aventurados os pobres em espírito na tradução do orondo do tradias do novo testamento porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os aflitos porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia vamos pensar um pouco e trazer aos nossos tempos de hoje esses ensinos primeiramente Jesus não diz que a pobreza material que os pobres materiais são bem-aventurados porque quando ele diz os pobres em espíritos ele está convidando as pessoas a que gente está convidando ao desenvolvimento de que na sua intimidade pode falar ele está convidando ele está dizendo que bem-aventurados nós podemos entender errado quem é pobre de espírito vai para regiões superiores quem é aflito vai para regiões superiores quem é manso vai para regiões superiores quem tem fome basta ter fome e ser de justiça na terra é um bem-aventurado o advento do Espiritismo aos tempos de Jesus ele trazia um título de consolação àqueles povos aos nossos tempos de hoje iluminados pelo Espiritismo quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito ele está nos convidando a que? aos restos dele tem gente assim nossa como o povo é pobre de espírito mas querendo dizer que é uma pessoa imoral sem virtudes mas é ao contrário os ricos são os ricos de arrogância de orgulho de prepotência de vaidade de egoísmo porque riqueza é abundância o pobre de espírito é aquele que já consegue ir vencendo essas imperfeições agora vai ser bem-aventurado o pobre de espírito é aquele que conseguir o processo dele o de humildade e para que o espírito consiga desenvolver a humildade ele tem que trabalhar o que dentro de si que nenhum de nós tem só os outros que estão perto de nós tem o orgulho e o egoísmo principalmente o orgulho nos processos de dor e sofrimento o espírito tem oportunidades extraordinárias para que o seu orgulho seja dobrado então para que o espírito possa ser pobre por exemplo alguém que era pobre em espírito a grande figura do nosso médium Chico Xavier ele pode não ser um espírito tão elevado mas de mim está muito preciso de muitas encarnações nem como médium a gente consegue produzir direito a gente fica médio né os espíritos tem um trabalhão para poder trazer uma comunicação para a nossa intermédia então é isso que o sermão da montanha nos convida neste item das bem-aventuranças e o reino dos céus o que é o reino dos céus para nós ao desencarnarmos se não há inferno aprendemos que também não há céu mas o que é para o espírito ser pobre em espírito para viver o reino dos céus o reino dos céus é um estado interior em que o espírito tem tantas conquistas tantas vitórias no bem onde ele já não se deixa mais levar pelos ímpetos de arrogância de orgulho de prepotência de egoísmo da indiferença moral dos apegos de vícios de paixões onde ele vence os seus egos e ao desencarnar a cada existência desfruta das vitórias já alcançadas mas para isso não pode ter preguiça moral bem-aventurados os aflitos porque serão consolados basta estarmos cheios de aflições na terra nós vamos desencarnar e vamos estar cheios de consolações é assim meus irmãos com a luz da doutrina espírita para começar aquele que rejeita a prova aquele que rejeita a aflição não passa pela expiação volta de novo é como o escolar que passou o ano todo sem cumprir o seu dever termina o ano não é aprovado aquele que se revolta contra o que a providência divina inteligentemente coloca no caminho de cada um que ela só coloca o que cada um fez está em a natureza não são os espíritos que vem com o caderninho e dizem assim agora está na hora do Paulo torcer o pé agora está na hora do Paulo ter um tombo e dar uma lascada na coluna agora está na hora de ele ter um sofrimento de moral a natureza vibra a providência divina trabalha claro que ação dos espíritos também mas não é Deus aquele senhor de cabelos brancos de vestimentas novas como eu me imaginava na religião que ele está vivendo durante tanto tempo tipo o Guelho do senhor dos anéis que fica com o cadernão anotando tudo o que o homem faz ingenuidade de nós diante de um universo tão extraordinário com bilhões e milhões de planetas onde a nossa terra é um grãozinho de areia diante do universo pensar que Deus está preocupado com coisinhas tão tolas do nosso dia a dia mas ele criou uma lei e essa lei segue um curso os aflitos são aflitos por quê? Kardec começa no Evangelho por aí e ele diz lá naquele sub-item causas atuais e causas anteriores das aflições então aquele que é aflito está em processo expiatório ele só vai ser bem-aventurado se ele souber utilizar com grandeza o que nós precisamos diante das expiações e das provas da vida que tipo de resposta nós devemos dar? Aceitação o que mais? Aceitação tem uma palavra que pega bem profundo começa com R resignação só que há um detalhe a resignação não é você estar passando por aflições e dizer é meu karma é minha expiação é um erro gravíssimo a resignação é um sentimento interior nosso diante da dor em relação nossa com Deus ser resignado é não carregar revolta mas é fazer de tudo para sair da aflição se eu fui fui para as lojas gastei 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 peguei cheque especial fiz financiamento fui para a praia sem ter dinheiro fiz dito gastei eu estou em aflição adianta orar eu vou ficar aflito até pagar as contas então existem as causas atuais que são consequências naturais de nossos atos e as causas anteriores que bom que a gente não sabe não queiram saber se a coisa agora está difícil imagina o que a gente estava andou fazendo que a natureza é sábia as leis de Deus são perfeitas e a gente está inserido dentro dos quadros de lutas justamente na área em que a gente já não conseguiu se superar e se perdeu se permitiu a queda moral então bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra a mansuetude não pode ser aquela mansuetude falseada existem aqueles dos arquétipos dos falsos mansos estão sempre sorrindo mas pisa num caminho para ver a reação da pessoa contraria ela para ver a reação dela então os mansos de verdade são aqueles espíritos que já foram se desvestindo e se superando eles não tem mais aquelas ambições desregradas que muitas vezes passa por cima de tudo e de todos para atender os seus apetites inferiores de apenas materialistas os mansos são as pessoas digamos que tem conquistas profundas na alma essa mansuetude verdadeira nós vamos alcançá-la faz parte da jornada do espírito mas somente será alcançada por um grande esforço do próprio espírito a mansuetude é tudo de bom para o espírito é aquele que sabe silenciar não acerta mas silenciar não é a postura equivocada de quem não tem opinião dos que ficam em cima do muro os que ficam em cima do muro ou aqueles que dizem eles que se entendam os neutros a neutralidade é uma decisão me ajuda aí Bruno a neutralidade é uma decisão ou não não existe neutralidade não existe neutralidade não escolher é escolher então o não escolher é um erro do espírito e uma falha moral ah eu não é na briga não precisa entrar na briga mas você pode se inteirar da verdade e contribuir para que as coisas possam andar corretamente agora a posição de neutralidade é uma falha grave moral do espírito porque ele não está sendo correto o retenque o que que Jesus nos disse que seja teu dizer sim sim não não como a gente sabe onde é ou coisa séria difícil é nós aqui entrarmos nesses itens aqui do só sermão da montanha bem aventurados os que tem fome e sede de justiça porque serão saciados aquele que numa existência sofre injustiça o que que aconteceu com ele na outra ou nessa mesma ele andou injustiçando pessoas ele andou agindo com injustiças em outras existências mas quando Jesus convida e diz bem aventurados aquele que tem fome e sede de justiça o que precisa o espírito encarnado para ele ser bem aventurado se ele está expiando uma falta do passado resignação também compreensão do fato também iluminado pelo espiritismo tenha compreensão ninguém é injustiçado na terra diante diante da lei as pessoas dizem pobre criatura que injustiça não é verdade dizem os espíritos não há injustiça na terra são são as nossas iniquidades são os nossos erros quando a gente passa por um processo de aparente injustiça não há injustiça pelo contrário está se fazendo a justiça naquele que é devedor da lei divina então será saciado se ele não se jogar contra aquele que praticou injustiça mas sempre lembrando que eu não posso ficar recebendo as agressões não vou devolver nenhuma agressão mas existe uma questão entre a nossa docilidade e a nossa passividade a passividade diante da dor é um erro do espírito a aceitação é uma coisa a passividade é um erro o espírita não pode ser passivo diante das coisas erradas ele vai aprender a não agir erradamente com relação aos que erram até lembrando que o evangelho nos diz bendiga as mãos que vos fazem sofrer são elas os instrumentos de Deus para que se cumpra a lei está o evangelho de espiritismo quantas vezes a gente lê de começo ao fim e não percebe essa frase bendiga as mãos que você faz sofrer são elas os instrumentos de Deus para que se cumpra a lei não existe injustiçados na terra não existe existem devedores da lei divina que ora ou cristão em processo de pagamento dessas dívidas bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia o que que é misericórdia gente o que que é misericórdia é uma necessidade do espírito desenvolver a misericórdia dentro de si não há como ascender para mundos superiores se não desenvolver misericórdia não tem como você querer ser um espírito elevado se não ter misericórdia alguns dizem misericórdia é perdão pode ser mas vai muito além misericórdia é o sentimento que brota de nossa alma diante da dor e do sofrimento dos outros misericórdia é um sentimento elevado em que a dor do outro passa a doer também em nós aí nós já somos almas que vamos se engrandecendo lembra que a gente falou há pouco daqueles que ficam em cima do muro quem sabe são ironistas está endividado está sofrendo não tem de morar não tem o que comer né então se nós precisamos também da misericórdia divina e se nós sonhamos com a aventura de nunca mais sofrermos dores físicas e morais de reencarnarmos sem carregarmos o peso de resgates severos é preciso desenvolver esses valores então a misericórdia é um sentimento de grandeza e os espíritos dizem que é tão importante nós termos esses sentimentos a ponto de sentirmos dor do nosso bem dor física ante as misérias humanas ante as misérias aneiras bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus e aí a gente se pergunta quem é da área médica os limpos de coração é aqueles que tem colesterol HDL LDL os triglicerídeos redondinhos o que nós precisamos para sermos limpos de coração limpar o nosso coração limpar a nossa alma o nosso coração é a sede do nosso sentimento trabalharmos as nossas emoções trabalharmos o nosso interior limpos de coração é quando o nosso coração começa a manter mais as chagas da maldade humana quando a gente não fala mais mal dos outros quando a gente não quer mais tomar o lugar do outro no trabalho quando a gente passa a valorizar todas as pessoas que estão ao nosso redor com os sentimentos enobrecidos quando nós estamos tirando todos os sentimentos impuros porque todo o sentimento mal perturba nossa alma todo o sentimento mal é uma autoagressão todo o ato mal nosso é uma autoagressão que nós fazemos não as vezes por isso que não há injustiça na terra se eu saio daqui e digo poxa mas como a fulana está gorda eu não me dou conta na lei de vila nossa como aquele cara está velho como a fulana envelheceu como o Beltrano não se cuida mais você viu a barriga do fulano as tonices sensualistas do mundo material e tantas outras coisas mais então ir purificando o coração é também deixar que nós autoagredirmos com atitudes que a gente pensa que está menosprezando desmerecendo os outros mas nós estamos diante das leis de Deus que nós não conseguimos enganar tendo atitudes de agressão então todo pensamento ruim de uma forma ou de outra é uma autoagressão e vai ficando sequelas com a continuidade desses pensamentos bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados de filhos de Deus todos nós sabemos que somos filhos de Deus mas os pacificadores são as pessoas que já têm determinadas virtudes em relação ao próximo determinados valores engrandecimentos a oposição de ser um pacificador é o que? eu tinha um chefe qualquer colega de trabalho que criava uma situação embarras ele dizia vem o rezegueiro tem pessoas que ontem na assistão tem barulho ah eu não faço não eu não dou não eu não aceito ah eu errei toda pessoa que tem muito eu dentro de si já é uma autoagressão porque o egoísmo é uma autoagressão a si próxima o orgulho é uma autoagressão porque está no evangelho que o egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas os dois grandes males e aí o evangelho diz o seguinte daí deriva todos os males da humanidade quer dizer que nos nossos ordeiros estão lá se nós fôssemos fazer lá um desenho começar a puxar todas as raízes das atitudes nós vamos ligar essa é heróica essa é do orgulho essa é do egoísmo essa é do orgulho essa é essa e a gente vai vendo a indiferença é uma atitude do egoísmo o eu eu fiz eu mandei eu disse eu 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 a pessoa que traz muito eu ela traz uma inferioridade moral muito grande porque eu fazia porque eu porque eu porque eu é inferioridade do espírito bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus vejam que ele volta novamente aos injustiçados mas quem perseguiu já foi perseguidor a não ser uma paixão alucinada de alguém que enlouquece a mente e passa a perseguir alguém mas pode ter certeza que por trás disso aí tem problemas expiatórios a não ser que seja alguém com a mente doente e a gente sabe que há um mundo invisível que age sobre o nosso psiquismo e que nos cerca e que hora ou outra conseguem fazer com que a gente tenha atitudes de autoagressão bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem emitindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim quantas vezes os espíritas ou os trabalhadores do Cristo recebem a ironia as vezes dos afetos mais próximos que não se decidem no bem mas querem barrar os outros de fazer o bem as vezes vem o companheiro de tarefa e diz eu gostaria de colaborar mais na casa já estou aposentado mas a minha companheira quando eu vou para casa espírita já diz já vai lá com aquelas se tivesse indo para a jogatina para os vícios para as paixões inferiores para lugares de ambientes que nós sabemos e não precisamos dizer quais que são ambientes viciados espiritualmente impregnados encharcados onde há bebida e onde as pessoas vão para alimentar paixões e vícios inferiores esses locais são impregnados de entidades perversas e inferiores que vampirizam a mente das pessoas desde a bebida a droga e o sexo e aí então a pessoa não faz o bem moralmente não cumpre o dever para com a vida e ainda tenta impedir o outro vejo que ele busca também uma espécie quase falando em justiça vou-se injuriar e perseguir eu tinha uma amiga que frequentemente orava por ela trabalhava junto e ela o dia inteiro fumando numa sala sem janela porque a empresa era assim pegou um local que seria uma central e aí lá nessa central colocou aquele ar-condicionado que fica repetindo no mesmo hora então a gente saia impregnado cada turno de trabalho que a gente não se suportava o cheiro de cigarro e ela dizia assim o Paulo deve ter uma nuvenzinha azul no céu esperando por ele Paulo é santo ele não fuma e ela ironizada e há poucos meses atrás com a tristeza da gente ela desencarnou com câncer no pulmão o cigarro é uma atitude de autoagressão a bebida é uma autoagressão fora as autoagressões morais então nós nos agredimos quando impedimos também aos amigos e aos nossos companheiros de irem trabalhar no meio às vezes a pessoa diz assim ah eu me sinto tão bem com o Espiritismo eu gostaria tanto eu amo essa doutrina ela me engrandece ela me traz felicidade para mim o Espiritismo é o meu alimento no dia a dia não é fanatismo mas o meu marido não deixa eu ver eu gostaria de estar mais aqui na Casa Espírita e quando eu já estou saindo ele diz por que você não leva uma cama e um colchão junto quer dizer você não faz o bem mas te autoagredo porque como é que direito você tem de impedir um outro de construir o seu céu a sua edificação e a sua ascensão espiritual imagina a vergonha de nos encarnarmos de nós sabermos que achando que a maldade humana é daqueles que estão assaltando que estão nos presídios que estão roubando por aí quando a maior maldade é impedirmos o outro de construir a sua felicidade isso é maldade aquele que está lá no preso muitas vezes ele pode ter cometido um crime como induzido por entidades perversas agora dentro do teu lar a pessoa que deveria ser parceira de você ou parceiro para você edificar o teu céu ser o verdadeiro assessor te impedir de fazer o bem são atitudes egóicas onde a pessoa não trabalha o seu egoísmo ela não se doa mas quer que a pessoa fique em casa olhando e televisando no tablet teclando no celular no face nas futilidades meu Deus quanto tempo se gastam em superficialidades em futilidades no facebook e aí a pessoa não se realiza não vive bem fica deprê cede a vida pesada desconfortável mas o tempo que tem gasta em futilidades o tempo em futilidades essa coisa de se auto fotografar o tempo todo como dizem os amigos vai no banheiro o público tem que se fotografar e você estava no banheiro do shopping vai aqui tem que se fotografar estava aqui pegou o olho você estava com o olho você mesmo não te permita ter vida privada que loucura esse momento que a gente vive que as pessoas tem que estar exibindo a sua figura o tempo todo dizendo para o mundo inteiro o que está fazendo silenciar e ocupar o tempo em coisas mais úteis porque jornal diz que essa modernidade toda veio para enobrecer o espírito para estar sendo usado para viciar a mente para futilidades e superficialidades como nós vamos querer ser um bem-aventurado se nós estamos ali muitas vezes largando indiretas ofensas para pessoas são autoagressões e aí então ele me serva dizendo alegrai-vos e regocijai-vos porque é grande a vossa recompensa nos céus pois assim perseguiram os profetas anteriores anteriores a vossa a minha família não me interna em que eles trabalham e nem quando tem confraternização eles sabem que eu vou estar lá presente não tem para mim não tem confraternização não tem festinha de aniversário que supere esse momento como nós estamos agora eu reencarnei sou um espírito inferior endividado e tenho a oportunidade de ajudar a construir a geração futura é assim que Deus faz com os espíritos falidos e eu vou deixar de operar aqui para ir numa festinha depois que eu saio daqui eu vou o que eu vou perder até ter o estômago para as pessoas ver quem bebeu mais quem bebeu menos quem se vestiu bem quem era elegante quem não era quem vai sair na foto do jornal esses é os que Jesus disse os grandes da terra não são por eles que eu vou edificar a boa nova vai ser através daqueles que já trazem as chagas no coração porque eles já estão trabalhando o seu processo de humildação então não se subestimam as dores o que que houve com o relógio passou da panela eu vou ficar devendo eu apenas trouxe as bem-alenturanças mas o discurso todo do sermão da montanha nós vamos encontrar uma tradução belíssima que o espírita o juiz de Minas Gerais Haroldo Lutradias foi lá nas regiões onde viveu Jesus andou pelos desertos procurando entender o evangelho e trouxe mais de 500 quilos de material conversou com rabinos religiosos daqueles locais tentando compreender a cultura da época o significado de palavras e aí ele traz na Boa Nova começa ele traz a missão dos discípulos aqui a gente colocou um pouquinho vós sois o sal da terra se porém o sal tornar-se insonso com que se salverá para mais nada presta serão lançado por fora e pisado pelos homens o sal que dá sabor aos alimentos falando para os discípulos convidando eles a dar vida ao seu evangelho porque se não tiver vida vai ficar insonso e a gente vê religiões e até mesmo casas espíritas onde as pessoas vão trabalhar como trabalhar servir por servir porque a gente tem que cumprir uma obrigação fazem a palestra por fazer não passe por dar dirigem por dirigir trabalham em funções porque estão bem escalados e acham que não podem deixar porque senão Deus vai castigar são esses as vezes que estão insonso para o trabalho insonso para o trabalho temos que dar vida para nós mesmos é uma energia pulsante que nos engrandece para a vida e para Deus mas o trabalho só tem valor quando o coração e a mente estão agindo juntos quando há ânimo vontade vós sois a luz do mundo então ele fala para os discípulos depois a lei a justiça e o reino não penseis que eu vim destruir a lei dos profetas eu não disse que está no evangelho segundo o espiritismo a continuação do sermão praticamente todo o sermão está dentro do evangelho impreeminado desse sermão mas a gente encontra na Média Andrés na Boa Nova no livro Boa Nova de Humberto Campos somente as consolações aqui no novo testamento nós vamos encontrar o sermão na íntegra depois ele coloca seis contrastes da interpretação da lei três obras de justiça e a oração Pai Nosso Três Proibições Três Advertências que está aqui vocês só vão encontrar desta maneira aqui neste livro Belíssimo Novo Testamento traduzido diretamente dos originais gregos que ele foi buscar lá naquela região Pela Ferro Oi? Féro Editado pela Féro né? Isso houve uma primeira edição e depois uma grande nova edição quando terminou o sermão da montanha que eu vou ter que terminar a palestra porque daí eu já tomo uma atitude de autoagressão tomando o tempo de vocês que eu não deveria estar tomando ali né? Um grande silêncio quando terminou o sermão da montanha se abate sobre a montanha a multidão abalada se movimenta em dispersão os corações estão em festa e em dor as mentes ardem em febre estranha e estranha tocados pelo magnetismo pelo amor e pelos ensinos de Jesus o futuro os aguarda não muito longe o amanhã convidará todos aqueles ouvintes ao testemunho em postes e presídios entre ferras nos campos de batalha do mundo nos sortes dos pavimentos de arruiçã como herdeiros legítimos do reino de Deus não eram não foram os seguidores do Cristo levados às arenas ao poliseu aos circos de Roma e eles impregnados com todos aqueles sentimentos da bem-aventurança muitos dos que estavam ali foram depois devorados pelas feras pelas lanças porque eram amarrados em postes com resinas incendiárias e os lanceiros jogavam as lanças com fogo até acertarem e o povo aplaudia como hoje as mesmas pessoas reencarnadas adoram as lutas de MMA como pode um ser humano sentir prazer viver um agredindo o outro até que o outro caia se vira e quanto mais agride mais excitada a pessoa fica são os mesmos de dois mil anos atrás que não evoluíram diz os amigos espirituais que a mídia está sob a direção das entidades sombrias e trevosas por isso que nós vimos em grande parte só sensualidade crime e programas de autoagressão os games para as crianças algum pai parou para observar a extensão a gravidade de determinados games vamos lá diante dos olhos do rabi se desenham as cenas das lutas sangrentas pelos séculos afora para a implantação daqueles ensinos no mundo Jesus desceu o monte seguiu adiante enquanto alguns murmuram sobre sua autoridade é quase noite os astros se ultiram expressivamente como testemunhas silenciosas e presente Levi quando Jesus estava lá fazendo discurso olhou e viu aqueles três conhecidos seus aos quais ele os havia ironizado e rejeitado em sua casa terminado o sermão ele vai e abraça eles e os convida para o dia seguinte estar em seu lar e surpreendentemente quando eles estavam lá Levi se levanta e abraça risando e diz Jesus diz para ele Levi meu coração se rejubila hoje contigo porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus Jesus chamou a atenção de Levi com relação àqueles pobres miseráveis dizendo que como os grandes ele não poderia colocar o reino dele mas que seriam como esses e Levi entendeu e o que nós precisamos também é saírem da teoria vamos começar a trabalhar diferente em estudos sistematizados aqui na casa do ano que vem sermos menos teóricos e aproveitar mais os ensinos que estaremos trabalhando a carta a marca foi apresentada as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos o sermão da montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus nenhum cristão poderá por ignorância cultivar o mal jamais se repetirá esse sermão o fasto ficará assinalado para tudo sempre a história concluirá o canto dos confins da eternidade no reencontro futuro do homem redimido com o filho do homem redentor todos nós quem sabe alguns estiveram presentes lá dois mil anos atrás mas todos nós estamos nesta noite ouvindo Jesus através do espiritismo no sermão da montanha e em todos os ensinos ampliados com a doutrina nós queremos agradecer os irmãos que se fizeram presentes durante a semana acompanhando a nossa décima quinta semana temática como dissemos anteriormente foram setenta e cinco conferências realizadas em temas selecionados que se fizeram no sermão A CIDADE NO BRASIL